Fala galera, beleza? Eu sou o Jacques, esse é mais um Papo Reto em 2 minutos. Hoje eu tô trazendo pra vocês aqui um midcap padrão, tá? Pra apresentar pra vocês e mostrar as partes desse midcap, tá? Esse é um midcap que já tava com problema e aí a gente colou ele aqui pra poder tá utilizando, então ele tá funcional, tudo certinho, tá? Vamos lá, primeira parte que você vai abrir aqui, aqui embaixo você tem uma trava que você utiliza um parafuso allen aqui, né? Uma chave allen pra você poder tirar. E aí você vai remover essa parte e automaticamente ela já vai expelir a guia da mola, tá? Então você tem o parafuso, ok? Aqui em plástico. Esse parafuso, ele costuma dar muito problema, tá? Se soltar, então é interessante você usar aí uma trava rosca aqui, no caso uma colinha, alguma coisa, pra você não perder ele, tá? De algum jeito você travar, porque a gente vê muita história das pessoas que perdem a mola por conta dele. E aí, olha, automaticamente você já consegue liberar toda a mola do seu midcap, tá vendo? E aí também vem junto com ela a guia das BBS, tá? Então a gente tem aqui a mola e a guia das BBS. Vou deixar a mola pra cá, pra que a gente possa ver. E aí você vai ter então agora os dois lados do magazine e a parte superior aqui, que é essa travinha que também tem uma mola que faz a alimentação das BBS. Então bastante cuidado pra não perder essa parte de cima. Ele é colado, tá? Então a gente vai forçar aqui, no caso esse aqui já não tá mais colado, né? Eu já tirei, tá? E aí, olha, sempre com cuidado aqui em cima pra não perder essa parte de cima. E aí a gente vai abrir o midcap e você vai ver aqui em cima então a travinha com a mola de guia dela. Então a gente vai tirar aqui e vai liberar esses dois componentes aqui, tá? Então pessoal, essas são as partes do seu midcap. O que tem que ter muito cuidado? Não usa lubrificante aqui dentro, porque tudo que você usar aqui dentro vai parar lá no seu roupado. Limpeza sempre a seco. Como? Somente tirando o parafuso de baixo, limpando a mola, né? E voltando ao lugar. Beleza, galera? Esse foi o nosso Papo Reto em dois minutos. Tamo junto, força e honra!